Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou muito bem, porque eu estou aqui acompanhado com o Fefo. Caso você não saiba, por favor, Fefo, se apresente. Acho que todo mundo deve saber, óbvio, né? Ou não. Oi, gente, eu sou o Fefo Caires e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Fefoverso, onde eu falo sobre cinema, filmes, séries, cultura pop, fofocas, um pouco de Kardashians também. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, amigo. Eu que agradeço. Que bom que a gente conseguiu bater a agenda, porque a gente já tentou antes, não deu certo. Vim aqui só pra isso, estou em São Paulo só pra isso. Ah, é? Tem que ir pra Limeira agora. Ah, é verdade, né? Tem que visitar o meu interior. Estamos aqui para fazer um vídeo que eu estava muito ansioso pra fazer, que é antes e depois de ex-atores mirins, que continuam na mídia ou não. A gente ia até soltar o termo em inglês, né? Que é... Child Stars. Que eu falo muito lá no meu canal. Caso você goste de nostalgia, conhecer o que aconteceu com cada celebridade dos anos 90, 2000, aparece lá no Fefoverso. Por isso que eu peguei esse gancho e falei assim, amigo... Foi inteligente, amigo. Essa vai ser a collab maioral do YouTube aqui, hein? Então, vamos lá começar, que a gente tem muitos nomes aqui. E essa é só a parte 1 desse vídeo, porque a parte 2 você encontra no canal do Fefo. A gente fala demais, por isso que vai ter que ter duas partes, tá bem? Assistam as duas partes, por favor. Por favor. Essa é a primeira e depois, acabando, você vai lá no canal do Fefo assistir a parte 2 aí com seu belo almoço. Então, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutopiau, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o gás... Eu amo como você solta tudo num sol. Amigo, e às vezes me dá um branco. E eu falo assim, nossa, vou ter que me aposentar? Não, você mandou muito bem. Porque 600 vídeos. É, e ainda esqueci. E eu ainda erro. Eu sei como é. No meu canal de K-pop, às vezes eu esqueço a intro que eu faço desde 2017. Eu engasgo, às vezes. Normal. Viu, gente? Somos humanos também, né? Pode não parecer, né? Duas divindades aqui do YouTube. Eu queria começar explicando as categorias, tá? Aqui, diferente dos outros vídeos, a gente tem categorias específicas. Porque a gente vai abrangir duas épocas dessas pessoas. A época mirim, jovem. E a época de adulto. Então tem o antes e o atual. As categorias pra baixo são oito categorias. De um a quatro, elas são pras crianças. E de cinco a oito, são pros adultos. Ficou confuso? Não. Porque eu expliquei muito bem. E aí, ó, a primeira categoria é bem a Fonsinha Arveir. Nasceu a Pagardinha Arveir. Que é aquela criança que foi meio... Tentou. Tentou, veio meio secundária ali, com a adjuvante. Mas a gente mantinha uma fé. E que talvez tenha brilhado depois, né? Pode nascer apagado e com o tempo vai brilhando. Você tem algum palpite? Deixa aí nos comentários. A segunda é aquela criança que aprendemos a gostar. Ela é um pouco chatinha, enjoadinha. Mas a gente entende que é o jeito dela. Mas cresceu na gente depois a afeição. E a terceira categoria é o sempre torci muito. É aquela criança que você... Falou assim, nossa, eu seria muito amigo dela do recreio. E ela cresceu e você ainda mantém esse carinho. E depois é um ícone de sua geração. Quando ela já estreou aqui, ó. Lá no topo. E ela só manteve a escalada. Já para os adultos, a gente tem o... Decresceu e o brilho sumiu. Que é aquela criança que foi estourada na infância. E aí cresceu. E se a gente não concordar com algum? Aí é que o vídeo vai render engajamento, né? Tá, então beleza. Depois, é... O legado passou. Mas a gente não tem, assim, um ranço dessa criança, entendeu? É uma coisa mais querida, assim. Aquele afago na memória. Eu ia colocar mais atores. Mas eu coloquei só uma dessa saga especificamente. Tá. Você sabe qual é, né? Já imagina. É. Só pra colocar ali, entendeu? Só pra marcar um território. E o Go Girl é aquela criança que cresceu. Carrega uns trauminhas. A gente acha que podia melhorar. Mas a gente continua torcendo. É o equivalente ao sempre torcer muito na infância. Isso. Continuamos torcendo até hoje. Depende, porque às vezes a criança começou fraquinha, mas aí chegou naquele estágio. Nasceu apagadinha e aí agora é a You Go Girl. Entendi. É. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar, amiga. Perfeito. E a última é a mais, mais, mais. A A.A.Lish. E você nem lembra direito o que ela fez na infância. Ou não também. A cara dela é um presente. Que ela conseguiu sobreviver ao longo do tempo. Perfeito. Aí vai ser difícil, porque eu vou querer colocar todo mundo em lenda. Eu não. Uma ou duas só. Mas vamos lá. E a gente fez uma salada. Tem ex-Nickelodeon, ex-Disney, Brasil. Inclusive, vamos começar com ela, que começou com uma salete da novela, Bruna Marquezine. E depois cresceu, pra calma, que a gente só vai falar da criança primeiro. Tá. A Mente, você gostava da salete? Eu sempre tive a Bruna como uma irmã pra mim. Sério? Juro, porque eu acho que a gente tem uma idade parecida. Aí eu lembro de ver ela na novela, e eu tinha uma idade parecida. Aí ela virou adolescente, a gente estava adolescente junto. Então eu sinto que eu cresci com ela, uma irmãzinha pra mim. Eu fiz questão de pegar a maioria das pessoas que cresceram com a gente. Então, eu acho que por isso eu colocaria ela como um ícone de sua geração. Pra mim, nós crianças brasileiras que crescemos nos anos 2000 vendo novelas, pra mim a Bruna Marquezine era o meu espelho na novela. Dane-se, eu era ela. Então pra mim ela me marcou nesse ponto, sabe? Assisti toda a novela dela? Não. A favorita é Deus Salve o Rei, que House of Dragon tenta copiar e não consegue. Bruna Marquezine Superior. Não vi tudo dela, mas eu sempre tive ela com muito carinho. Eu tinha muita preguiça, porque ela chorava demais. Criança sofrida, né? É, na primeira novela ela chorava muito, né? Aham, que é a Salete. Ah, eu não lembro, amigo. Eu acho que ela se desenvolveu muito bem. Então a gente acompanhou várias fases dela. Eu acho também que ela é um ícone de sua geração, sabia? A Salete. Porque tinha infância, assim, outras atrizes que cresceram com a gente nos anos 2000. Não. Carla Dias, talvez. Não sei. Ah, mas não tem o humor, né? Por isso que a Bruna é o ícone de sua geração. Verdade. Não tem ninguém pra competir. Eu acho hoje em dia que ela tomou um rumo que a gente não esperava, que é a carreira internacional, né? Sim. E a de It Girl da Moda. It Girl da Moda. Quando ela ficou adulta, fizeram um jeito de mostrar que ela é adulta muito rápido. Isso achou um pouco assustador. É igual quando foi pra Britney. Tipo assim, nossa, agora ela é uma mulher, não tratou ela como criança. É, porque ela fez aquela novela que ela era uma funkeira, alguma coisa assim. Exato. Que ela era super sexualizada. Isso. Eu acho que ela tinha acabado de fazer 18, não é? Aham. Eu lembro que teve essa polêmica. E aí eu acho que foi um pouco pesado pra ela, mas acho que ela deu a volta por cima. Sim. E pra mim, ela tá assim, no Olimpo. Sim. Das brasileiras, né? Que ela dá muito orgulho. E ela tá fazendo um filme de super-herói na DC. Ela tá representando marcas de luxo. Eu acho que ela tá gabaritando tudo que uma atriz que cresceu na mídia pode querer fazer. Só falta uma carreira musical, Bruna. Vai na fé. Espero que não. Ai, amigo, eu tenho muito... Eu acho que assim, ou a pessoa... Eu gosto de Coisa Camp. Eu também. Eu gosto de James, da Kim Kardashian. Ah, eu também. Turn it up, turn it up. Enfim. Eu acho que ela também é embaixadora da Yves Saint Laurent. Ah, eu acho que é mesmo. Não é? Muito garota da moda, né? E eu acho ela uma ref. Ref pra muita coisa. Eu só fico triste que quando ela estreou no Visor Azul, teve a greve dos roteiristas. Foi. E ela não pôde divulgar tanto qual poderia. Sim. Mas unânime, que é uma lenda, né? Sim. E a gente fala que ela cresceu na gringa e tal. Mas eu acho que até aqui no Brasil, se você for ver nas redes sociais, a Bruna ainda é, tipo, tópico de conversa. É porque a Bruna se pronunciou sobre isso. É porque a Bruna tweetou isso no BBB. Então ela é relevante em tudo que ela faz, eu acho. Ela é porta-voz de uma geração. Por isso que ela é linda. É uma diva. Um beijo, Bruna. Amamos você, né? A próxima, você quer introduzir? Pode introduzir. Pode introduzir. Então, lembra que eu falei que eu queria uma só pra representar um nicho? Emma Watson. Porque eu cresci com Harry Potter, né? Na hora que ela tava lá no cinema, eu também tava. Tudo bem que o cinema tinha um atraso de dois anos. Mas, enfim. Quando saiu o filme, eu tinha mais ou menos a mesma idade. Confere assim, né? Sim. E ela é a mais nova do trio principal também. Então, acho que ela é mais perto da nossa idade mesmo, por causa disso. Acho que os meninos... Eu lembro quando... Nossa, dando um salto temporal, né? Eu lembro na adolescência, quando começou a ter umas polêmicas com ela e ela ser sexualizada e tal. Eu lembro que eles falavam, Ah, é porque a gente já tem 18, 19 e ela ainda tem, tipo, 15. Então, eu acho que ela é uns anos mais nova. Por isso, a gente sente que cresceu mais perto dela. Talvez. E também porque ela era a melhor personagem, óbvio. Amigo. Não tinha como. Olha, eu fui totalmente parcial aqui na escolha dela. Não, eu amei todos. Eu acho que a Emma Watson sempre foi uma criança muito fofa e ela também foi o ícone de sua geração. Eu também acho. E você tem isso de, tipo, assim, ela representa o papel tão bem que você acha que a personalidade na vida real é a mesma coisa? Mas eu acho que não. Eu acho até hoje. Não acho que tá tão distante. Não, eu também não. Ela tem uma coisa de Hermione. E ela é muito nerd. Ela adora estudar. Ela adora estudar. Ela foi pra faculdade. Tem points to Gryffindor. Você lembra disso? Dessa polêmica, tadinha. Eu acho que ela... Talvez, por ter crescido num papel, ela tenha sugado um pouco da personagem. Não sei. As duas meio que cresceram juntas. Não sei. Um psicólogo pra analisar. É, mas eu acho que sim. Eu acho que elas têm mais pontos em comum do que não. Tá. Eu também acho. Eu tô com você nessa. E por isso que a gente gosta tanto dela também, né? Ela é um problematic, fora das câmeras. Sempre uma querida. Sempre estudando. Ela faz poucos filmes, mas a gente gosta do que ela faz. Depois de Harry Potter teve as vantagens de ser invisível. Ai, que lindo. Bling Ring. Adorava as mulheres. Então. E eu acho que ela foi a que mais se desaproximou. Se afastou da imagem de Hermione. Sim. Ela fez Belha Fera. Que eu amo esse live action. Verdade. Teve isso ainda. A gente tem que considerar. Olha só. Fez. Protagonizou um live action da Disney, sabe? A gente achou que o auge dela tinha sido Harry Potter. Ela continuou fazendo coisa grande depois. E ela foi indicada a 200 Oscars. Então ela continua forte. Sim. Eu acho que ela deu até uma pagada, assim. Ela fez a campanha pra Prada de perfume. Belíssima. E ela também ficou muito no ativismo. Que eu acho que deu mais um distanciamento ainda de Harry Potter. Foi. Mas ainda é muito forte. Eu lembro que ela começou a falar muito na ONU. Que ela ia lá. Os pronunciamentos dela. Mas eu tenho um vídeo no Fevo Verso. Falando por que a Emma Watson parou de atuar. Porque ela parou de atuar. O último projeto dela foi Little Woman. Foi em 2019, eu acho. Então já faz uns 4 anos que ela não faz nada. Miga, uma série de coisas. Eu resgato muita coisa no vídeo desde a época de Harry Potter. Porque teve aquele especial na HBO que eles se reuniram. E aí eles falaram sobre as dificuldades que eles passaram com a fama e tal. E a Emma contava que tinha a Red Carpet de Premiere de Harry Potter. Que ela saia do tapete vermelho, ia pro banheiro e chorava. Que ela se olhava pro espelho e falava. Meu Deus, quem por baixo da maquiagem? Quem é essa pessoa? Não sei. Parece que tem uma coisa pintada que não sou eu. Então ela teve muitos problemas em lidar com a fama em si. E aí ela queria ir pra faculdade. Eu acho que ela não chegou a concluir o curso, não tenho certeza. Não lembro agora. Mas ela tava numa outra pegada, sabe? E eu acho que agora ela tá numa posição em que ela pode escolher o que ela faz. E por uma coisa, chamar a atenção dela tem que ser a coisa. Tem que ser um Little Woman da vida, sabe? Então quando a gente vê ela de novo, saiba que vai ser um projeto que realmente inspira ela. Ai, que venha muito aí. Acrescentando no que você falou sobre a fama, eu acho também que ela vem do Reino Unido. Na Europa, no geral, as pessoas são muito mais discretas. Não é como nos Estados Unidos, que tipo, você já sonha com isso desde pequeno. Todo mundo é subcelebre. É. E aí eu acho que pra eles foi um baque muito grande. Pra eles, assim, no elenco como um todo, né? Sim. E é engraçado porque eles falam nesse especial de Harry Potter que na adolescência todo mundo tava passando por dificuldade. Porque criticavam o Daniel por isso, criticavam o Rupert por isso, a Emma por isso. Só que como eles eram adolescentes, assim, você não senta com outro adolescente e fala Viu, você tá lidando bem com isso? O que tá passando na sua cabeça? Então mesmo que eles passassem por problemas parecidos, eles não sabiam conversar um com o outro sobre isso. Então cada um sofreu sozinho coisas parecidas. É muito complicado, né? Não consigo imaginar. Mas é um vínculo também pro resto da vida. É, eles cresceram nos sete, né? Sim. Às vezes tava tão... vivendo aquilo tão de perto que não conseguia se distanciar. Porque não era só atuar no filme, né? Tinha a divulgação, press tour, entrevista. E eu acho que é outro baque, assim, de hiperexposição. Lembrando, é uma criança. Sim. Eu acho que é muito pesado. Eles começaram muito cedo. Mas eu sinto que ela conseguiu colocar limites muito claros ali. Onde começa o trabalho e onde começa a vida. Eu acho que ela é uma lenda. Eu acho que ela é uma lenda também. Icone, assim, que dá exemplo, né? Mesmo que ela esteja anos sem aparecer num filme, eu acho que dificilmente ela vai perder esse status de lenda. É. Ela já cravou. Também acho. Veio muito ela no Met Gala. Não é a cara dela, eu acho. Mas ela é uma Prada Girl. É, realmente. De perfume? Sim. Mas é uma Prada Girl. Quem sabe? Vou torcer. Vou fazer figa. A próxima, eu confesso que... Já não é tão da minha época, amigo. Então, no outro canal que eu trabalhava, eu falava muito dela, né? Ah, entendi. Descendentes. Não, eu não acompanhei. Eu me forcei a... Sou um pouco mais velho. É, eu sou mais novo, né? Mas, eu já acho que ela já nasceu apagadinha. Eu não sei. Talvez porque não pegou da minha geração. Eu acho que ela nasceu apagadinha também. Não nasceu? Eu acho que eu conheço mais gente da geração dela. Quer dizer, eu acho que eu conheço melhor outras pessoas da geração dela do que ela. É, tem. Porque, assim, Descendentes é de quando? Ah, é ali, dois mil... Dezesseis ou não? Não. É, é, dois mil e quinze, dezessete. Não sei. Acho que tem outras pessoas aqui que surgiram na Disney mais ou menos na mesma época que eu acho maiores. E fizeram mais barulho, né? Fizeram mais barulho. E que eu já conhecia lá atrás. E ela tinha papel de protagonista. Ela era de Descendentes. Ah, então nasceu apagadinha mesmo, que nem a gente sabia. Dove Cameron, desculpa. E aí eu acho que ela adotecer foi um processo muito dolorido. Porque é isso. Nos Estados Unidos, a pressão estética. A gente sabe que a gata debutou vários novos rostos. E eu acho muito problemático como aconteceu tudo. E ela já era belíssima, né? Isso eu sei. Já era belíssima. E não precisava, né? Tipo assim, ela já nasceu padrão. E deu uma de Kylie Jenner. Tipo, ai meu Deus, as pessoas não me aceitam porque eu sou padrão. Sim. E eu acho que foi muito... Ela teve até uma fase meio dark, ainda está, né? Que ela namora com... Meio trevosa, né? É, o Damiano do... Manoskin. Manoskin. E eu acho que... Ai, não sei. Eu não consigo gostar dela. Depois que ela cancelou o show no Brasil, eu não ia. É, o Brasil soltou a mão dela, né? As fanbases fecharam e tudo. O perfil no Twitter, né? Foi, foi um caos. Falou assim, gente, vamos aposentar forçadamente porque... Assim, eu não escuto tudo que ela lança, mas eu confesso que... Quando eu paro pra escutar, eu gosto até das músicas dela. Eu acho ela meio perdida no próprio personagem que ela criou de si mesma. Pode ser, ela meio que tenta de tudo, né? Tenta de tudo e não vinga nada. É. Eu acho que ela não aconteceu ainda. Não. Não é uma Sabrina Carpenter, né? Sim. Podia ter colocado ela aqui. Podia mesmo. Eu amo a diva, gente. E eu tinha as duas como figuras parecidas, assim. E não é, né? Não é, mas assim, nenhuma das duas é da minha época. Então, quando as duas surgiram na Disney, eu já não assistia mais. E pra mim, eram as duas loiras novas da Disney. Mas a Sabrina é um exemplo de quem aconteceu. Demorou, mas aconteceu. E a Dove, pra mim, tá meio distante ainda. Pra mim, a Dove tá onde a Sabrina tava uns três anos atrás. Sim. Antes de lançar o e-mail, I can't send. Então, não sei. E eu acho que a Sabrina sempre teve a consistência do carisma, da personalidade. A Dove Cameron, a gente não tem muito acesso a essa parte. É, eu não sei como é a personalidade dela. E eu acho que a Dove Cameron, eu não sei se você chegou a pegar essa parte da história da vida dela, mas ela tinha uma grande polêmica que toda foto que ela saía de evento, etc., ela ia lá no Back Grid, que é o portal que lança as fotos oficiais dos fotógrafos de eventos, e ela editava essas fotos pra parecer, tipo, mais magra, com o rosto mais fino. Ela pedia o acesso, e aí subia novamente no portal, e aí tinha lá um PS, e essa foto foi editada. Então, acho que ela tem muitas noias com a própria imagem dela. Eu queria muito fazer um vídeo só analisando, assim, o tanto que ela adorou aí da cabeça, coitada. Porque, tipo, eu acho que ela caça problema. Ela afinava o braço quando saía a falta de perfil. E ela já é magra, ela já é padrão, loira, o que mais ela quer. Por isso que eu falo que, tipo, a cobrança nos Estados Unidos é muito diferente no Reino Unido. É, não dá pra culpar ela também, porque ela começou cedo, mas assim, a falta de um terapeuta. Isso. Ao invés de ir lá mexer na cara, fosse um terapeuta antes. Sim, mas vamos culpar ela ou a indústria. A indústria? Sim. Mas eu acho que o brilho sumiu. Eu acho que nunca teve, na verdade. Tinha que ter uma categoria continua apagadinha até hoje. Eu acho que eu diria isso pra ela. Mas assim, torço. Não ficaria triste se ela ritasse. Eu acho que seria legal. Assim, é porque ela, como foi protagonista, eu acho que ela decresceu no sentido de... Ah, perdeu o protagonismo. Perdeu o protagonismo. Entendi, entendi. E agora ela é groupie, né? Do Damiano. E ela não é mais atriz. É. Só na música ela tá agora. Vale e vale, né? Tem show, ela cancela. Ela podia ser uma scream queen, fazer alguma coisa assim. Tem que fazer um revamp na carreira, eu acho. Sim, precisa. Já que eu queria me antecipar, e essa eu tava lá no final, mas eu trouxe pro topo. Porque assim, eu quero confessar coisas aqui. Quando a Ariana lançou a carreira dela em Sam & Cat, eu não gostava dela. Achava forçada. Achava papel de maluca. E combina tanto com a Ariana. E eu só fui virar fã da Ariana anos depois. Quando? 2000. Ai meu Deus. Em que lançamento? Em que álbum? No... No Tears Left to Cry. Você acredita? Meu Deus, ela já tinha passado por tanta coisa. Amigo, eu curti ela no off, porque eu vou assim... Ai, eu lembro da Nick Reloadio. Nossa, veio lá de baixo. É que quando você dá hate numa coisa por tanto tempo, depois é meio micoso você voltar atrás, né? Daí você tem que escutar no off. E eu sempre escutava no off, eu adorava Bang Bang. Eu achava ela muito cafona. E vamos combinar, ela era. Um pouquinho. E me... Era camp. Me irritava muito no Honeymoon Avenue. A melhor música. Mas a estética. Eu sou muito ligada à estética. Mas é uma coisa meio Old Hollywood, assim... Sim, mas eu achava meio Shirley Temple. Só que... Tá. Adolescente. Tá. Aí eu achava, tipo assim, amiga... Nossa, que pesado. Para, tá feio. Tá. Entende? Que era muito caricato, entendeu? Tá. Enfim... Comigo foi diferente. Foi? Eu vi Brilhante Victoria desde o primeiro episódio. Eu lembro que eu tava na escola. Ah, você falou que você era muito fã. Eu era muito fã de Brilhante Victoria, então assim... Gente, não tem como. Se você assistiu Brilhante Victoria quando você era adolescente... A Cat era a personagem. Todo mundo idolatrava ela. Então eu lembro quando a Ariana tinha um canal no YouTube. Eu não sei se esses vídeos ainda estão lá. Se a gente colocar do mais antigo. Tem cover dela cantando Adea. Acho que Set Fire to the Rain foi um dos primeiros que eu vi. E eu tava lá, comentando, curtindo os covers dela antes dela ter uma carreira. Aí saiu Put Your Hearts Up. Let me see you put your hearts up. Yeah. A do Mika também. Que ela tá laranja no clipe. Popular. Popular song, eu acho. Que é do Mágico de Rós. Ela manifestou. Ela manifestou. Então assim... A Ariana pra mim cresceu comigo. Adoro ela. Eu não sei se ela é ícone de sua geração. Pois é. Porque eu acho que... Ali dos 2010... Eu acho que ela começou a virar ícone. Quando ela virou cantora. É. Também acho. Porque eu acho que a gente dava um pouco de... Ia ter estado de doida pra ela, né? Em Sam and Cat. Também. E eu acho que nessa época. 2009, 10, 11, 12. A Disney era muito mais forte em TV. Então as child stars da Disney. Eram as A-lists das child stars. E a Niki era... Era a Globo. É. E a Niki era a SBT. Exatamente. Então assim... Acho que dentro do possível, ela era a maior que podia. É. Tinha ali um limite, né? É. Eu aprendi a gostar dela no início. Você diria isso? Aham. Vocês sempre torceram muito bem. Não, comecei o vídeo, comecei no seu canal e deixe você colocar. Não, amigo. Eu vou levar em consideração a sua opinião. Eu acho que como eu acompanhei ela desde quando ela era ninguém, eu colocaria em sempre torcer muito. Porque assim, eu tava ali... Você via o futuro dela. Eu tava ali engajando, torcendo pra ela crescer. Quando ela cantava um trechinho que fosse em algum episódio de Brilhante Victoria, a fã base já sortava. Então a gente tava torcendo. Eu amava quando ela, do nada, começava a pensar. Não faz sentido. Mas amigo, em retrospecto, entendendo que ela sempre foi maluca das ideias, eu posso dizer que eu sempre torci muito. Pra ela mudar. Não achei que ela seria... Não! Mas eu não achei que ela seria, tipo... Ela já foi um tempo a cantora mais seguida do Instagram. Foi. Tipo, ali em 2017, ela era a maior álcool. Ela não é ainda a cantora mais seguida? Não, é a Selena. Ah, tá. Mas eu acho que a Ariana também entregou os pontos, entendeu? Ela falou assim, ah, vou dar um descanso de imagem. É, não precisa disso também. E eu acho que se ela quisesse, ela ainda seria. Porque não sei se você lembra. Ela não tem, tá? Não sei se você vai lembrar. Não, mas tipo, o boom de... Acho que foi Dangerous Woman. Que era a era que tinha tudo, as meninas usavam o arquinho de gatinho. Ali ela foi a maior álcool. É, ali ela... Ela reescreveu... Criou tendências. Criou tendências. Mas eu não sei onde a gente coloca ela, então. Eu acho que sempre torci muito. Olhando em retrospecto, eu sempre torci muito. Eu vou apagar a minha fase que eu não gostei da Ariana. Tá bom, a gente finge que não. É, não precisava. E quando lançou o Bang Bang, eu gostava muito. Ah, é aquela que ela tinha uns foguetes saindo do sutiã. É... Break Free. Essa eu também gostava muito no off. Ela estava icônica. Tem certeza que você adora Kendall Jenner no off. Não, amigo. Aí são muitos limites. Que eu não vou ultrapassar. Desculpa. Desculpa nada. Eu vou coletar informações no off. Eu conto pra vocês. Não, gente. Isso não tem como voltar. Nossa, só se ela fizer uma lobotomia. Olha lá. Agora. Ariana adulta. Não tem nem o que falar pra mim. Agora sim é a maior da sua geração. Ela é linda. Eu acho que ela é a mais versátil. Nossa, agora eu vou jogar todas as cenas possíveis. É a mais versátil. A mais talentosa. A mais bonita. A que mais serve estética. A que se dá o direito de falar. Vou descansar a minha imagem. Sim. Sim. E todo mundo compreende. Eu só fico chocado que a Ariana sofreu muito hate. E ela entrega polêmicas. Entrega polêmicas. O Donald que ela lambiu. E falou que... Odeia a América. Sendo que... Ela é uma garota italiana. Porém, nasceu na Flórida. Nossa, ela entregou muita polêmica. Já passou por várias etnias. Sim. Ó, versátil. Versátil. De música também. E eu achava micoso também. Na época do Dangerous Woman. Que ela tinha muita cara de menininha. Ela tentava ser mulherão. Pra mim... É, gente. Acho que os fãs adoram. Mas é a fase dela que eu mais odeio. A fase que ela usava aqueles... Aquelas jaquetas oversize de camanga, assim. E toda a entrevista ela falava... É que ela tava mais negra, né? É. Ah, eu tenho ranço dessa era. Ah, eu gosto dessa era. Das músicas eu nunca desgostei. Mas eu acho que... Ah, não. Eu tava meio forçadinha ali. Mas eu acho que quando ela tentava ser muito sensual. De tipo, andar só de escarpão. Roupa muito curta, meio lingerie. Tipo, ela tinha muita cara de criança. Eu acho meio problemático. Tá, entendi. Ali no 50 Tons de Cinza, sabe? Volta dessa época. Não teve uma música? I'm gonna buy you dangerous woman. Foi pra 50 Tons de Cinza? Sério? Acho que foi, amigo. Não lembro disso, não. Quer ver? Não, peraí. Mas assim, a Ariana, minha fave. Porém, eu critico muito o senso de moda dela em algumas eras. Sério? Na era de Sweetener, eu odiava o vestido tubinho, que vinha só até a cintura e a bota alta. Amo. Eu não gostava. Era tipo, o corset, aí tinha um tule gigantesco, que vinha só até um quarto da coxa. Não gosto dessa era. Aqui. É, dos 50 Tons mais escuros. Chocada. É, porque eu lembro que irritou. Aí, ó. Eu que curti no ódio. É, a carteirinha, ó. Mas, gente, acho que se a Ariana vier pro Brasil, e eu fico muito triste. Nossa, a Ariana tem muita polêmica. O que você acha das polêmicas dela? A coisa do show dela não fazer mais show é muito triste. Mas eu acho que ela vai voltar agora. Você acha? Acho que sim. Ah, essa é a menor polêmica dela. Mas eu acho que mexeu muito com a cabeça dela, pra ela não fazer mais show, entendeu? Acho que foi um trauma que ela carrega. Ah, tá, sim. E teve a polêmica recente, né, do Ethan, que ela já tentou desmentir. Ah, e pra mim, o Eternal Sunshine inocentou. Nós do Fefoverso concedemos perdão à Ariana Grande. Então, amigo. Eu me forcei muito a gostar do Eternal Sunshine. Pra mim, é o melhor algum dela. Pra mim, é o melhor algum é o Positions. O pior? Não, amor. Meu Deus do céu! Eu acho que, primeiro, saiu no dia do meu aniversário. Tá. Foi um presente da deusa. E eu acho que todas as músicas, eles são muito bem feitas, exceto a com The Weeknd, que é Off The Table. Acho muito ruim. Eu acho as músicas muito parecidas, no Positions. Você acha? Eu acho. Eu acho muito monoton... Mono... Mono... Temático? Monótono. É, monótono. Acho muito monótono as músicas. Pra mim, é tudo no mesmo tom, assim. Mas não sei. Pode ser que eu escutei pouco esse álbum mesmo. Amigo, eu consumi esse álbum. E quando saiu o Deluxe, meu Deus do céu. Todas as músicas são perfeitas. O remix com a Doji e a Megan. Eu amo. Eu sei o rap de cor. Doji e da Megan. Era um orgulho. Pandemia, né? Não tinha nada pra fazer em casa. Era um orgulho. Todo mundo chegava em casa e eu botava... Quer ver que eu sei o rap inteiro e eu cantava? Então... Pra mim é uma lenda. Mas o que eu tava falando é... Quando a Ariana Grande vier pro Brasil, eu torço muito pra que isso aconteça. Quando eu tava morando na Polônia... Eu só não fui porque tava muito caro. Acho que ela exagerou. Foi na Polônia o show dela? Foi. Chocado. Tava do lado. Era turnê... Na Europa, né? Que era, era? Era o... Thank You Next, eu acho. 2019? Nossa. É. Não é? Aham. Ai, me arrependo profundamente. Porque... Ia ser muito fácil pegar grade, né? Por quê? Grade, não. É... Porque o povo não é louco igual no Brasil. É, aqui. A gente não ia conseguir grade. Mas eu sonho com o show dela. Uma das minhas metas de vida é escutar a voz dela ao vivo. Então, acho que quando ela voltar a fazer show, acho que não vai nem precisar dela vir pro Brasil pra eu cometer loucuras. Será? Você vai? Amigo. Chocando. Se ela for pro Japão, eu vou. Meu Deus! Vamos junto, ó. Bora. Bora, então. Vai ter a nossa... Caravana... Car... Eu ia fazer um trocadilho. Car... Car... Variana... Não, sei. Caravana Ariana Grande. Qualquer lugar do mundo. Caravana Grande. Caravana Grande. Boa. Pra mim, lenda. Lenda também, sem comentários. E tão lenda que ela poderia ser muito maior e não quer. Agora ela quer ser atriz e vai fazer tudo bem teatral, do jeitinho maluco da cabeça dela. Mas eu acho que depois de Wicked, eu acho que ela vai assumir 100% a persona cantora. E eu acho que vai fazer... Tôr... 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 Acho que ela vai fazer tour, sim. Estamos fazendo. E diz que já tem um álbum ainda. Um álbum já em produção. Ah, é? Aham. Essa aqui, eu acho... Eu não lembro o que ela fez na Disney. Como não? Eu acho que eu não assisti. Você não assistiu a Boa Sorte, Charlie? É ela? É! É a Bridget Mandley? É! Mas ela fez outra coisa na Disney. Lemonade Mouth, um musical maravilhoso também. Ah, esse eu tinha preguiça. É, perfeito. Eu também tinha preguiça, tinha preconceito. Porque eu sou fã de High School Musical. Então qualquer musical que veio depois de High School Musical, eu já tava a Disney tentando mais uma vez fazer um High School Musical. E aí eu fui assistir Lemonade Mouth e eles enfiaram o Lemonade Mouth na minha boca. Muito bom. É? As músicas são maravilhosas. Tem muito mais coração, eu acho. Tem sentimento, porque é um grupo de amigos e eles passam por dificuldade. Aí tem umas músicas mais, assim, de superação. Nossa, eu acho belíssimo. E tem uma das melhores músicas que a Disney já fez. Que quem canta é aquela que fez a Jasmine, do Aladdin, a Naomi Scott. Naomi Scott, eu acho. É perfeito. Assista o Lemonade Mouth. Vale a pena. Nossa, dica do Fevo. Mas como assim você não reconheceu ela de Boa Sorte Charlie? Eu era muito fã de Boa Sorte Charlie. E não sabe quem é a protagonista que nem mudou o rosto? Ela tá igual. Mas em minha defesa, minha memória é muito ruim. Meu Deus. Nossa, mas é porque eu ficava... Quando fala Boa Sorte Charlie, vem na minha cabeça a imagem da Charlie. Tá. Não da dela. E ela tá gigante. Ela era babá, né? Ela era irmã da Charlie. Meu Deus. O que rolou. Tá, mas ela então foi um ícone de sua geração ou você sempre torceu muito? Eu acho que eu sempre torci muito. Porque eu via Boa Sorte Charlie mais ou menos na época que eu via Brilhante Victoria. E eu lembro que eu via depois da escola. Mas assim, ninguém via, só eu. Então eu não sei se é da geração inteira. Acho que foi mais uma coisa pessoal minha. Tá. É, eu vou nessa também. Eu colocaria que torcia muito. E eu acho que ela sempre foi muito carismática. Sim, ela foi. Nossa, e ela é bem padrão, garota Disney, né? Uhum. E aí, depois que ela cresceu, ela tomou um rumo completamente diferente. Ela foi no caminho Emma Watson, eu acho, de estudar. Ela foi fazer faculdade. Eu acho que ela foi fazer mestrado até. Ela tem uma vida acadêmica muito... Ela tem doutorado. É, então. Ela foi fundo... Acho que ela tem até... Ela tá trabalhando em alguma coisa da NASA agora. Ela tá em outro nível já. Tá em outro nível. Eu acho que não dá nem pra comparar com atrizes. Porque como que você compara com quem tá trabalhando na NASA, sabe? Eu acho que o legado dela passou como atriz. A gente tem um carinho muito grande. A gente torce por ela. Sim, é. Mas acho que em termos, assim, de mídia, ela não é uma lenda. Concordo. Eu acho que ela habita o imaginário sempre das pessoas. Porque tem uma curiosidade. Porque ela é muito misteriosa. É, até esse afastamento dela da mídia virou pauta, né? Virou pauta. Porque a galera gera mais interesse ainda. Fica mais curiosa ao saber que ela sumiu. Então, acho que eu colocaria como o legado passou. Mas a gente tem nostalgia do nome, do rosto, da persona. É, ela é inesquecível. Você literalmente nem lembrava. É. Não, mas eu acho que, assim, inesquecível no sentido de... Ela era uma atriz mirim e ela tomou um rumo completamente diferente. Sim, e ela tinha uma carreira musical também. Ela lançou um álbum. Sim, que era muito bom. Isso eu escutei. Isso eu lembro. E os looks perfeitos, né? Em Disney. Depois eu vou te colocar pra escutar Lemonade Mouth. Tá. Maravilhoso. Imersão em Lemonade Mouth. Esse aqui não é da Disney. Não é da Nick. Mas, né? Pou Baby, né? E seguiu os passos do pai, que é o Jaden Smith. Eu acho que ele começou bem, tá? Eu acho que ele já foi ícone da geração. Você acha? Eu acho. Porque eu... É que não era a minha geração. Eu já era bem mais velho. Mas o Karate Kid deu muito buzz. Aí ele fez o filme com o pai dele também, que eu esqueci o nome. Em busca da felicidade, a procura da felicidade. Em busca da felicidade. E ele era meio amigo do Justin, não é? Ele era. Então, eu acho que isso foi assim, nossa. Os it boys. Sim. A gente é carente de it boys, né? Então, mas eu acho que ele tava na bolha. Numa bolha hétero demais pra chegar em mim. Então, assim. Eu nunca consumi nada dele. Consumia mais da irmã, da Willow. Agora, dele eu sempre fiquei um pouquinho longe, assim. Então, pra mim, ele nunca representou muito. Mas eu confesso que a galera da minha sala falava de Karate Kid. Assim, todo mundo falava da procura da felicidade. Que eu nunca gostei, porque eu não gosto de filme triste. Mas é muito bom, amigo. Eu sei, mas eu não gosto de filme que eu sei que eu vou chorar. Então, eu já evito assistir. Entendi. Porque eu sou pisciano. Eu já choro. Eu já choro até em filme de terror. Imagina que você for ver um filme de drama. E você gosta de filme de terror? Eu adoro filme de terror. Eu sou obcecado. Você não gosta? Nossa, amigo, eu morro de gastudo de ver filme de terror. Por quê? Eu assisti Pearl, assim, ó. Mas Pearl não tem nada de terror. Que isso? Pearl? É gore? Ela só é louquinha. Não, eu assisti isso porque ela é louca e porque eu amo a minha gore. Mas eu acho que... Amigo gore é, tipo, duas cenas que tem. Ah, e o jantar. O jantar? Ah, com a minha ideia lá. Ah, é. É bem gore. É, tá. Mas e filme de terror, tipo, assombração, essas coisas? Deus me livre. Eu não consigo assistir. Mas qual é a gastura? Medo. Muito medo. Ah, meu. É só um filme tudo de mentira. São atores. Eu assisti meio de sombra. Eu fiquei uma semana traumatizado, tipo assim. Eu fechava o olho e vinha várias cenas do filme. Meu Deus. Se você estiver editado, você vai morrer. Acabou. A namorada adora filme de terror. Meu Deus. E essa é uma grande questão. Cinematograficamente, a gente não combina em nada. Entendi. Eu não gosto de coisa gore, também. Tipo assim, sem o rosto sendo arrancado. Eu assisto ainda, mas eu morro de medo. Filme de alienígena. Aí eu já... Ai, eu amo. Limites. Eu amo também, mas eu durmo cagado. Ah, esse eu durmo de boa. Agora, eu lembro que tinha um filme... Eu acho mais real que Assombração, que Demônica e qualquer coisa. É um antriciano, hein? Tem um filme que era japonês, sobre espíritos. E aí era sobre, tipo assim, você batia uma foto assim e o espírito aparecia. Vem anos dois meses. Sei. E que depois tinha a menina no ombro do cara. Como era o nome? Espíritos. É? É, acho que era espíritos. Nem quero ver. É, ai, poderia ficar... Como a gente começou a falar disso? Não sei. É o meu jeitinho. Mas... Enfim, o Jayden... Nossa, do nada. Eu acho que ele foi um ícone. É, não foi da minha, mas eu respeito. Mas é porque, não sei, na minha época eu não era sumido, né? Então eu curti as coisas no óbvio. Ah, é? Mas você era... Ela é difícil esconder, né? Você era um garoto do Karate Kid? Amigo, eu assisti. Eu gostei. Eu nunca vi nenhum filme com ele. É? Mas foi um ícone da sua geração. Eu que fiquei fora da bolha mesmo. Você acha que você sempre torceu muito? Ah, se bem que você não tinha nem relação com ele, né? Eu lembro que eu gostava muito da Willow só mesmo. Porque apagadinho ele não... Não, é. Já foi lá no topo. Você aprendeu a gostar de ser bom? Eu acho que você pode colocar como ícone da geração. Tá bom, obrigado. Porque, de fato, dos It Boys a gente não teve muitos. E ele foi um que se destacou. E eu acho que eu vou jogar aqui uma bomba que pode abrir a cabeça das pessoas. O João Guilherme se inspira descaradamente no Jaden Smith. Em que estilo? Estilo, gerenciamento da carreira, tudo. Começa a perceber. Ele repete as mesmas coisas que o Jaden faz. Hoje. Hoje. Depois de adulto, assim, adolescência. Chocado. Eu traço muitos paralelos na minha cabeça. Nossa, a gente elogiou a Bruna no começo. Precisa falar isso agora. Ai, Bruna. Foge, enquanto ainda dá tempo. Pega a Baby Tia, ó. Hoje, pra mim, eu não vejo nada dele. Em nenhum lugar. Pois é, amigo. Eu acho que ele é muito criativo, muito talentoso. Mas é meio low profile, não é? Ele não faz esse esforço pra estar na mídia. E ele teve uma fase meio problemática. Que ele tava muito magro. E as pessoas atribuíam a alguma doença que ele tava. Ele não tava muito bom da cabeça. Não, acho que ele decresceu. Acho que ele decresceu, né? O brilho sumiu um pouco. Aí ele ficou mais... Aí ele ficou muito bombado. É. Meio pagudando, assim. E só de ombro aqui. E a cintura... Eu acho meio estranho. Parece boneco de Power Ranger. Dos anos 90. Mas... É, não sei se o brilho sumiu. Eu torço por ele. É, acho que... É. You Go Girl. Pode ser, pode ser. Tá maluquinho das ideias, mas não faz mal. É, pode ser. Não desperta nenhuma emoção negativa. E quem aparece pouco, a gente quer que apareça mais. Então... Verdade, verdade. Kiki Palmer. Ah, eu adoro ela. When my hands... Gente, eu amo... Tio Jackson. Ela tem um molho. Ela tem um molho. Amigo. E eu acho que, pequena, ela tinha um grande molho. Uhum. Mas ela conseguiu se desvencilhar dessa imagem de atriz mirim. Total. E tem uma personalidade tão cativante. E ela faz tanta coisa com... Tanto gosto. E com competência. Pra mim... Ai, já vou dar o nome aqui. Lenda, né? É o nome. Mas e a criança? Lenda. E quando eu sou de geração? True Jackson... É. Me fez gostar muito de moda. Porque eu assistia True Jackson e Project Runway. E em True Jackson, da Nickelodeon... Eu acho que ela tem o mesmo molho da Ariana, na Nickelodeon. Tá. Tipo assim, ela era meio patroa. Mas ela era um ícone disso. Porque assim, eu não assisti True Jackson. Amigo, ela era meu ícone. Tá. Porque ela tinha o emprego dos meus sonhos. Com 16 anos... CEO de uma empresa de moda. CEO de uma empresa de moda. Eu colocaria em sempre torcer muito. Porque eu acompanhava meio de longe. Falando, ah, espero que essa garota dê certo. E aí depois, quando ela deu, a gente sente orgulho. Mas se ela foi o ícone da sua geração, eu respeito essa escolha. Obrigado pela licença poética, amigo. Tá. E hoje eu acho ela lendaria. Ela é o tipo de pessoa que tudo que ela vai fazer, ela faz bem feito. Se ela vai ser a entrevistadora do Matt Galo, ela vai ser a melhor do mundo. Se ela vai atuar em algum projeto, vai ser o indicado ao Oscar. Se ela vai lançar música, vai ser um R&B pop perfection. Então assim, tudo que ela faz, ela faz bem feito. As músicas dela são muito boas. Muito boas. E... Não, não olhe com ela. Ela tá muito boa lá. Ai, assisti. Olha, até arrepia de medo. Mas ela tá muito... Ela é muito boa atriz. Ela é muito boa atriz. E eu sou um grande fã de Scream Queens. Que ela fazia. E eu não peguei tudo. Não? Não, não assisti tudo. Nossa, eu sou obcecado. E ela fazia a Zay Day Williams. Não é esse o nome dela, acho? A Malu pedindo colo. Maravilhosa. Lenda. Kiki Palmer é lenda. Malu lenda também. Lendas. Esse aqui, eu acho que... Por muito tempo ele dividiu holofotes, mas eu acho que... Em relação ao irmão, ele sempre teve mais um olho. Que é o Dylan Sprouse. O que você acha? Ah, o primeiro é o Dylan. É. Eu acho que... Não sei. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um crushzinho nele. Em Gêmeos em Ação, em Gêmeos a Bordo. Nele, não no irmão. Aham. No Dylan. Mas crescendo, eu achei que ele foi meio ofuscado pelo irmão. Sério? É que o Cole fez... Riverdale. É, ele tava fazendo um monte de filme agora. Ele deu o assumido, o Dylan. Então, foi proposital. O quê? A história deles é que é o seguinte. Eles foram atores desde bebês. Eles fizeram figuração... Figuração não. É, chega a ser figuração. Como bebês. Friends, não é o nome do filme. Foi. E aí, depois, eles fizeram um paizão com o Adam Sandler. Eles eram muito novinhos. E aí, eles faziam o mesmo papel, sendo duas crianças diferentes. Aham. E aí, depois, veio o Zeke Cold. E aí, a família deles... Tipo, eles nasceram na Itália. Os pais eram muito Tilelé. E aí, eles falaram assim... Não, acho que vocês merecem ter uma adolescência normal, como qualquer outra criança. Porque isso é importante. Aham. Então, eles fizeram o Zeke Cold de gêmeos a bordo. Sim. E aí, deram uma afastada. Fizeram faculdade. Na faculdade, o Dylan começou a fazer bebida no quarto dele. E hoje em dia, ele tem uma empresa de hidromeu. Chocado. Então, foi uma decisão dele se afastar da... Como você sabe esses confectos da família? Porque tem um vídeo aqui muito antigo no canal. Mas eu lembro de tudo. Eu gosto muito deles. Eu acho que eles deram muito certo. De cabeça, de tudo. É. E assim... Eles já tiveram algumas polêmicas. Mas eu acho que não foi nada nível cancelamento e tal. O Cole é mais problemático. E ele é mais chatinho também. É. Mas eu acho que, querendo ou não... Porra, duas séries da Disney, sabe? Eles foram ícones de sua geração. Eles foram ícones demais. Ashley's Day, o Brenda Song. E assim, você fazer uma aparição em Gêmeos em Ação, já era tipo... Meu Deus, era igual Friends. E tinha muito crossover também. Tinha. Era o carro-chefe da Disney. Era o carro-chefe. Tipo assim, se High School Musical bomba, eles fazem participação em Gêmeos em Ação. Aham. Para a Montana, participação em Gêmeos em Ação. Era assim... Nossa, é melhor. A base. Teve feiticeiro de Waverly Place também. Teve. É. Era meio que a planta da Disney. The Blueprint. É. Nossa, é demais. Ícone, né? Ícone de sua geração. E eu acho que o Dila, em especial, virou um legado, né? Acho que o brilho não sumiu. É. Que a gente tem muito carinho a lembrar dele. Eu concordo. E eu tenho Gêmeos em Ação como um Friends, assim. Que às vezes tá passando na TV, eu coloco e eu me divirto com um episódio aleatório. Aham. É muito engraçado. É. É bom entretenimento. Então, acho que fazer companhia aqui pra Bridget Mandler, né? Tá. Agora, a segunda parte desse vídeo você encontra no canal do Feifo. Que é o Feifo Verso. Siga, porque lá é muito bom. Um dos meus vídeos preferidos, que eu acho que você tem muita coragem de falar sobre coisas que são muito dos Estados Unidos. E eu acho que ninguém vai ter as refs. O vídeo da Wendy Williams. Eu sou fascinado com a Wendy Williams. De pelo de gato na minha boca. Saiu? Saiu. Eu achei ela um ícone. É o que mais flopou, ó. De verdade. Mas é porque é muito nichado mesmo. Pois é. Mas eu gosto da coragem. Obrigado. Nossa, é porque eu não teria culhão. Eu tô muito, tipo, aí... Chamando sem emoção. Não, amigo. É porque eu acho que, tipo, eu gosto muito da Adseys. Tem mais pelo de gato na minha boca. Meu Deus. Foi. Muita gente pede, tipo, ah, faz vídeo da Jojo Siwa. Você fez? Eu fiz. Eu tenho que assistir. Não assisti ainda. Mas é isso. Eu acho que me falam um pouco da coragem. Mas às vezes essas coisas que são muito lixadas surpreendem. É. Acho que a galera vai pela curiosidade também. Eu recebo muito comentário que é, nossa, não conheço, mas o título me chamou a atenção. Vem ver o que que é. Sim, a parte 2 do vídeo tá lá. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigada aos Cristais Membros. Quero saber aqui se, se você bateu o olho aqui, tem alguma child star? Algum ator mirim ou atriz que tá faltando? Pode comentar aqui. Será que vai aparecer na parte 2? Ou parte 3? Parte 4? Gostou da nossa collab? Por favor, comente aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí Tchau.